Olha, a gente conversa agora com o deputado federal Evair de Mello, do Partido Progressista do Espírito Santo, vice-presidente da Frente Parlamentar da Câmara e vice-líder da oposição. A gente começa justamente falando sobre a operação de ontem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, bom dia a todos e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trazer à luz esses fatos para o Brasil. Deputado, de que forma essa operação e também os efeitos dessa operação, tudo isso sobe um pouco mais a temperatura política nesse momento no Brasil e especificamente no Congresso? Olha, já no terceiro mandato, deixar claro para o Brasil que aqui nada em Brasília, nada é por acaso. Isso é uma combinação de fatores e não pode passar desapercebido os três grandes fatos dessa semana que eu quero destacar aqui. Um deles foi a ida do presidente Bolsonaro à Agri-Show em Ribeirão Preto. As imagens ali produzidas, eu estava lá, foi algo realmente que surpreendeu a todos. Nós não esperávamos o tamanho daquela recepção. Claro, esperávamos uma boa recepção. E isso incomodou a todos. As imagens, a presença, o calor. Eu estive ao lado do presidente Bolsonaro há quatro anos, viajei com ele para o Brasil. E eu digo que a recepção em Ribeirão Preto esteve entre as cinco melhores recepções que ele teve. Isso incomodou naturalmente porque depois que tumultuaram a chegada dele aqui em Brasília, impediram que as pessoas pudessem recebê-lo pela ponta da frente aqui em Brasília na chegada dos Estados Unidos, Ribeirão Preto foi realmente uma entrada triunfal no meio do povo. Depois, na noite de terça-feira, tivemos ativismo judicial do Supremo, tivemos a pressão do governo para poder apoiar o PL, chamado da fake news. E o relator inteligentemente, porque percebeu que ia ter uma derrota massacrante no plenário, que o deputado pediu para fazer a sua retirada. É óbvio que isso ia ter uma resposta. E a resposta foi essa cortina de fumaça, esse show mediático que tentaram fazer ontem, com essa busca e apreensão na casa do PGE e Bolsonaro. E isso tinha um objetivo claro, que era tentar coagir o Congresso. O governo ontem, de novo, teve uma resposta que, de novo, volto a dizer, eu estou no terceiro mandato, um PDL, foi de minha autoria, eu sou o autor do PDL ontem, que derrotou o governo quando o governo queria derrotar, queria destruir o novo marco do saneamento. Portanto, o governo, nós fizemos duas ações, o governo foi derrotado junto com o judiciário, tentaram reagir com a cortina de fumaça, coagir no Congresso e a resposta veio ontem. Isso não pode passar desapercebido. Claro que essa ação de ontem, na casa do Bolsonaro, ela é midiática, é uma cortina de fumaça. Mas, nem tecnicamente, nem jurídico, não há nada que explique essa aparação da forma que foi feita ontem, que era para tentar coagir o Brasil ou ocultar aquelas imagens que nós produzimos em Ribeirão Preto. Portanto, é uma semana, esses pequenos detalhes. Aqui em Brasília, a gente sabe que aqui não se empurra a montanha, não se empurra o prédio. É todo dia, um pouquinho de cada dia. A base do governo, que começou na terça-feira à noite gelatinosa, ela acabou em pó. E ontem, como um assunto de assaneamento, percebe-se que esse pó foi por ralo e literalmente para o esgoto. Reconhecidamente, tem pelo próprio líder do governo que disse que vai ter que ter um freio de arrumação. O governo mostrou que não tem base, não tem conteúdo, contava com ativismo judicial para poder enquadrar o Congresso, mas ele não conseguiu. Salvo que o Congresso tem muito juízo, tem muita responsabilidade. Nós vimos até na matéria anterior quanto acabou-se fiscal. Nós vamos descaracterizar por completo o texto do acabou-se fiscal que o governo mandou aqui para a Câmara dos Deputados, para o Congresso. E vamos construir um texto com juízo e com responsabilidade. Porque o texto do acabou-se fiscal, eu confio que vai ser aprovado. Agora, não é o texto do governo. É um texto que o Congresso vai construir porque ele é importante para o Brasil. Deputado, a pergunta agora é de Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. Ontem, quando saiu a notícia, nós vimos realmente aquelas operações espetaculosas, enfim, carros aí em vários, da Polícia Federal, em vários endereços, com busca e apreensão, prisões, etc. Ao longo da tarde, tivemos acesso às informações que constam ali no processo, na investigação. E a gente percebe, pelas mensagens trocadas e tal, que houve uma conduta das pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro que realmente ensejam ali que fizeram algum tipo de tentativa, e precisa ver se efetivamente consolidaram essa tentativa, de produzir comprovantes de vacina dentro do sistema do Conect-SUS para pessoas diversas. Outro tema é saber se o presidente Bolsonaro participou disso ou não participou, sabia ou não sabia. São discussões separadas. Minha pergunta para o senhor é o seguinte. Tendo em vista que o presidente tinha perto dele, durante a presidência, pessoas com um comportamento que agora se revelam questionável, e que poderão dar fruto aí a novas investigações, como fica a direita brasileira? Bolsonaro, tão preocupado com esses episódios, ainda tem condição de liderar um processo de oposição ao governo Lula e liderar a direita brasileira até 2026? Olha, a força mostrada por Jair Bolsonaro, principalmente, eu volto a dizer, não pode passar desse apercebido a sua entrada triunfal em Ribeirão Preto, ela já projeta essa preocupação da esquerda brasileira e do atual governo, já olhando para 2026. Quanto às operações de ontem, foi sim operação midiática, não há necessidade nenhuma, nem policial e nem técnica para que essas coisas pudessem acontecer, tendo em vista que as buscas e apreensão, as informações por endereço de pessoas conhecidas que têm referência, não teriam dificuldade nenhuma em ser convidados aí à polícia, a prestar os agradecimentos e apresentar as suas coisas. Volto a dizer, é preciso ficar atento a essa combinação de fatores porque o governo dissolveu, o governo mostrou que mesmo com a distribuição de cargos, mesmo com a distribuição de ministérios, eu não tive acesso, naturalmente, porque eu sou declaradamente da oposição, essa oferta que teriam feito essa semana de recursos para os parlamentares, isso, honestamente, eu ouvi falar, eu não sei se isso é verdade, isso não funcionou. Então, todas as hipóteses que o governo tinha para tentar seduzir o Congresso para as suas pautas, fracassaram. Esse de ontem, eu volto a dizer, um PDL de um deputado, é a primeira vez em nove anos, em plenário, não é nem em comissão, um PDL, é derrubar um decreto presidencial no início do governo, talvez seja um fato único que, estrategicamente, não pode passar desaperseguido. Tudo isso mostra esse desespero que o governo está, já tentando olhar para a 26. É óbvio que tem aí um ativismo judicial, muitas dessas operações políticas, como o que o atual governo faz, tem esse conluio com o judiciário, e também, ontem, as duas fatídicas idas dos ministros, ontem, à Câmara dos Deputados, o ministro da Agricultura, claramente envolvido, vamos dizer assim, tem uma relação histórica com o MST, isso vai custar muito caro para o governo da CPI do MST, e o Flávio Dino, que começou o governo como um xerife, ele, a cada dia que ele vai na Câmara, está produzindo provas contra si mesmo, porque vai ser na CPI, ele está aí sendo convidado, está sendo dada a oportunidade a ele de esclarecer as coisas, ele, quando fala, nada fala, e quando é perguntado, ele nada responde, ou seja, está construindo provas contra si mesmo, porque, vamos dizer assim, essa montanha, a cada dia ela vai dissolvendo, aí o ministro Flávio Dino, ontem, deu mais uma construção de provas, porque, para valer mesmo, vai ser quando ele for convocado oficialmente na CPI, e lá é para valer. Então, essas ilhas do Flávio Dino à Câmara, ela é importante, porque, a cada vez que ele fala, ele se contradiz, uma vez ele diz que não sabia, depois ele fala que sabia. Ontem, uma pergunta minha mesmo, ou seja, de oito perguntas minhas, ele respondeu uma, e a resposta foi que ele tinha um documento, avisando do risco do 8 de janeiro, ele se resumiu a enviar esse documento para o governo de Brasília, ou seja, quando o ministro da Justiça diz isso, diz que não falou com o GSI, ou seja, volta a dizer, ele mais uma vez está construindo provas contra si mesmo, volta a dizer, o governo está se dissolvendo, isso é preocupante, e claro, eles já começam a tentar puxar a 26, é como se fosse na economia, para o valor presente de hoje, para poder tentar mais uma vez construir uma cortina de fumaça. Infelizmente, o Brasil está sem governo, está sem orientação, já começou ontem aqui nos corredores de Brasília a ser dito que o presidente da República, que mais um passeio que ele está fazendo, está fugindo do Brasil, está fugindo de Brasília, e quando ele voltar, parece que ele já estuda uma grande reforma ministerial, que é o que ele tem em mãos hoje, com orçamento não funcionou, com discurso não funcionou, e ontem aqui em Brasília já se especulava, uma grande reforma ministerial, talvez seja aí a última tentativa dele de construir minimamente uma base aqui na casa para tramitar em textos mais sensíveis, vamos dizer assim, depois dessas derrotas massacrantes durante essa semana. E o senhor deputado, se diz oposição declarada, o quanto o senhor acha, acredita, que o futuro político de Jair Bolsonaro esteja comprometido ou vá se comprometendo com episódios como o de ontem? Ele ainda é o nome mais forte da oposição contra o governo atual ou algum outro vai se desenhando? Jair Bolsonaro é o nosso líder da direita no Brasil, ele é a nossa referência, é óbvio que isso incomoda aos meios tradicionais do Brasil, isso incomoda o judiciário porque ele tem um debate pela porta da frente para com o judiciário, nós temos um histórico de políticos que ficavam de joelho para o judiciário, mas o nosso processo democrático permite esse debate, o Bolsonaro sempre fez e sempre fará esse debate pela porta da frente, isso é um jeito novo de fazer e claro, naturalmente, de novo, ele não tem esse alinhamento com o modelo tradicional, tem uma boa relação, é um presidente que quando esteve na presença da República, construiu uma base sólida e esse convencimento principalmente com o Brasil, que trabalha com produtos, com o Brasil da transparência. E tem uma coisa que tem que ser percebido, não pode passar desapercebido, desculpa aqui, você percebe que Fernando Henrique foi presidente da República por oito anos, não conseguiu produzir nenhuma liderança, ele foi a estrela própria da sua festa e o seu governo acabou no dia que ele passou a faixa. O Lula, que foi governo durante oito anos, graças a uma combinação de fatores, principalmente a fator da economia, que empurrou o Brasil naquela hora, porque o governo nada fez, ele só conseguiu produzir no processo de sucessão, aquele elefante na sala, desculpa a expressão, que foi a Dilma, não conseguiu produzir ninguém. O presidente Bolsonaro tem liderança, tem um histórico de governo e produziu um time, de certa forma que, olha, você vê, o Brasil nunca tinha vivido ou visto uma oposição tão pragmática e programática na Câmara dos Deputados. São lideranças que o processo eleitoral que Jair Bolsonaro participou permitiu com que avançasse. Quando você olha para o Brasil, os governadores que aí são contra o MST, são governadores que se posicionam, são governadores que têm um alinhamento, entendimento na linha de Bolsonaro. E, claro, Bolsonaro também tem, na sua guarda, ele não está sozinho, ele é a estrela principal, ele é o líder da direita no Brasil, continuará sendo por muito tempo, será o nosso grande nome em 26. Então, equipe muito forte ao seu lado para dar proteção e construir base, não só aqui em Brasília, mas, normalmente, em nossos estados. Deputado Ivair, a última pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, a gente teve ontem, entre os mandatos de busca e apreensão, um alvo era parlamentar, seu colega na Câmara dos Deputados. Existe alguma reação da Câmara em relação a isso, do ponto de vista institucional? Quer dizer, a avaliação é que se justificava essa busca e apreensão? Existe aí uma tensão entre poderes no Brasil hoje? Olha, não pode passar desapercebido a atuação que o judiciário tem feito com pressão moral ao parlamento. No próprio, vou retornar aqui ao texto da fake news, quando membros do Supremo participaram ativamente nos porões, eu chamei nos porões, nos corredores do Congresso, tentando fazer essa pressão moral aos parlamentares. Volta e meia os nossos parlamentares, tem questão de rede social, tem multas. Existe um ativismo judicial para poder calar as vozes do Congresso. Nada disso está funcionando. Essa operação do dia de ontem foi uma operação midiática da principal figura do Brasil nesse momento, que é Jair Bolsonaro, porque o Lula está completamente ofuscado. E, naturalmente, no Jair Bolsonaro tem sempre essa pressão moral para tentar coagir o Congresso. O Congresso tem autonomia, tem liberdade, os parlamentares estão mostrando que tem coragem de enfrentar o Brasil e não são ações midiáticas desnecessárias. Às vezes, tem operações policiais midiáticas que são necessárias em casos, não só na política, mas em casos até privados do Brasil. Mas as operações são operações, assim, é motivo até... É até engraçado você ver usar todo um aparato para operações modestas, de cinco anos de hoje, é claro, é um ativismo judicial, mas que não vai conseguir coagir o Congresso. O Congresso está de pé, o Congresso está de cabeça seguida. E nós, parlamentares, sabemos que temos que enfrentar esse ativismo. Vamos enfrentá-lo, porque o Brasil precisa de ser passado a limpo, com transparência, para que possamos voltar à normalidade dos seus poderes. O Judiciário cumprir o seu papel e parar de querer legislar. O Judiciário hoje quer legislar e quer ser o Executivo. O nosso Executivo atual, do Lula, está de joelho para o Judiciário. Mas o Brasil tem que saber que na Câmara dos Deputados tem um grupo de parlamentares comprometidos, responsáveis, que não tem nada a temer. Nós estamos de cabeça seguida para fazer o que tiver que ser feito pelo bem do Brasil. Deputado Ivair de Mello, do Partido Progressistas, mais uma vez obrigado pela entrevista à Jovem Pan, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade e obrigado à Jovem Pan por dar a oportunidade de ouvir as partes aqui e assim informar bem os brasileiros.